Fica se expondo a ridícula, se submetendo a ser segunda Tem um olho maior que a cara, com a maior que a bunda Se recalca é moda, você virou modelo, ou se tu quer me derrubar Respeita a recalcada, respeita que eu sou tudo Pra mim você não é nada, cachorro que late no morde Se morder eu já tô vacinada, respeita que eu sou tudo Pra mim você não é nada, cachorro que late no morde Se morder eu já tô vacinada Se morder eu já tô vacinada Minha vida é ouro, tua vida é lata Minha vida é ouro, tua vida é lata Se morder eu já tô vacinada 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 Fica se expondo a ridícula, se submetendo a ser segunda Tem um olho maior que a cara, com a maior que a bunda Se recalca é moda, você virou modelo, ou se tu quer me derrubar Respeita a recalcada, respeita que eu sou tudo Pra mim você não é nada, cachorro que late no morde Se morder eu já tô vacinada Respeita que eu sou tudo Pra mim você não é nada, cachorro que late no morde Se morder eu já tô vacinada Se morder eu já tô vacinada Minha vida é ouro, tua vida é lata Minha vida é ouro, tua vida é lata Se morder eu já tô vacinada 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 Obrigado.